Decore na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer de interiores, My Vitas Cat, que traz hoje um ambiente lindo. Lelinha, essa sala, ela tem múltiplas funções, né? Ela pode ser uma sala de estar, pode ser um living, um ambiente de espera, uma recepção, enfim, é uma sala descolada, super funcional e os móveis, eles são voláteis, eles são versáteis e tem diversas funcionalidades que eu vou pincelar e vou dar algumas dicas pra vocês. Então, assim, o personagem principal é o estofado, que ele tá composto por dois tecidos, um linho na frente e na lateral, nas costas, um couro. Então, ah, eu tenho um ambiente que faz divisão, né? Aqui é um estar, tá fazendo divisão com o jantar. O sofá das costas pra algum lugar, ele já tem esse acabamento bonito e charmoso. O sofá conversando com as duas poltronas. Então, como que a gente compôs aqui? Sofá, duas poltronas, que estão na mesma linguagem do sofá, também num linho, que tá no mesmo detalhe e também com couro, Lelinha. Esse couro da poltrona, Maibi, é diferente do couro do sofá ou é o mesmo? É diferente. Como o couro, ele é natural, ele tem essas diversas tonalidades, né? Ele não é totalmente uniforme. Ah, e tem que ser exatamente o mesmo? Não, não tem que ser necessariamente o mesmo. O da poltrona é diferente do sofá, que é diferente do puff. Ah, é verdade. Então, aqui a gente fez uma mescla. A costura do puff tá fazendo alusão à costura da poltrona também. Então, assim, ó, não é exatamente igual, só que fica harmônico. E fica até mais bonito, né, Maibi? Com certeza. Que traz essa naturalidade. Exatamente. Se ele é muito uniforme, não, pera lá, alguma coisa tem. Ele tá muito artificial, né? E a questão do puff. Aqui a gente colocou o puff juntamente, Lelinha, com uma mesa de centro. Então, a gente colocou uma mesa de centro quadrada com um puff retangular do lado. Mas também essa questão da versatilidade. Do outro lado da sala, a gente colocou dois puffs redondos, menores, também com detalhezinho no couro. Você pode trocar esses dois puffs, colocar o lado da mesa de centro, esse retangular você pode colocar aqui, fazendo a divisão da sala. Ai, gente, amei. Então, não necessariamente tem que ser essa composição. O puff, ele é um complemento muito versátil, é um complemento funcional. Ah, eu quero esticar a minha perna. Aqui na poltrona não tem apoio. Pega o puff redondinho, coloca na poltrona. Pega o puff redondinho, coloca no sofá. Tem essa questão dessa versatilidade. Esse puff aqui, por exemplo, ele tem rodinha, que é mais fácil pra movimentar. Só pra criança, às vezes, que não é muito legal, porque às vezes eu acho que é brinquedo, né? Mas é questão da funcionalidade e da facilidade, né? Então, além dos puffs, a questão dessa mesinha, Lelinha, que eu acho ela um charme. Ela é do mesmo acabamento da mesa de centro. Leve. A base dela é uma base quadrada. Olha que linda que ela é. Ela tá só com tampo grafite. Ela também é versátil. Ela pode servir de apoio aqui pro sofá. Leva aí pra poltrona. Olha só. Pode ficar na frente da poltrona ou, então, ao lado da poltrona. É uma peça charmosa. Até ela no meio, junto com a mesa de centro, também tá usando. Então, essas peças menores, elas são versáteis e elas são coringas. E eu acho muito legal essa possibilidade que existe de você mudar os móveis, dependendo de quantas pessoas você tem em casa ou não. Aqui, Maibi, vou passar pra cá. Gente, isso aqui dá até pra virar o lugar de anotação. Exato. Pra você sentar no puff e a mesa também como apoio. Olha. Lelinha tá aprendendo. Tá me ajudando a criar essas possibilidades aqui, né? A gente aprende, né? Aqui no Decora, a gente vai aprendendo. E, por exemplo, a pessoa também, às vezes, ah, eu não quero colocar as duas poltronas de um lado. A gente pode mudar. Coloca uma poltrona de ladinho com o puff, a outra poltrona do outro lado com outro puff. Que o puff também pode servir de apoio ou com uma mesinha de apoio também, né, Linha? Gente, amei as dicas. Outra coisa que eu amei, que eu acho importante a gente falar também, são das almofadas. Gente, vamos sentar aqui, Maibi. Vamos. Essas almofadas, eu acho elas lindas. E eu acho importante a gente falar, Maibi, do tamanho das almofadas. Porque, às vezes, a gente traz aqui no Decora e Dicas de como compor aí as almofadas, mas não adianta comprar aquelas almofadas pititica, né, Maibi? Porque aí não faz esse volume. Exato. Você veja, essa almofada, ela enche o sofá, né? Ela enche, ela é mais robusta e é que ela tá dando o toque de cor que o ambiente tá precisando. Porque tá muito assim, tom terroso, tá neutro. Vários tons de madeira, tom do concreto, do linho, do couro. E o verde, ele deu uma cor, né? Ele deu uma vida pro ambiente. E aqui a gente fez o composê de três almofadas diferentes. Uma no linho com verde, outra no veludo com off, outra toda no veludo verde. Enfim, essa brincadeira deixa o ambiente mais bonito, mais dinâmico e mais alegre também, né, Lelinha? Amei muito. Amei os tons, esse toque, assim, neutro, com cores que também trazem alegria, mas também são cores neutras, um ambiente versátil. Mais uma vez, nossa designer trouxe dicas valiosas. Então, assim, aqui essa sala tá numa base cru, uma base neutra, qualquer cor de almofada que a gente coloca aqui fica super bacana. Então, esse é apenas um dos ambientes que a gente tem montado aqui na loja, aqui na Castelo Móveis Decorações. Venham conferir tudo isso de perto. Eu, a Miriam, o Conrado, o Rose e o Gil estamos totalmente disponíveis, dispostos em auxiliá-lo a deixar o seu ambiente, a sua casa, do jeito que você sempre sonhou. Venham tomar um cafezinho bem gostoso aqui com a gente. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. E nos vemos aqui.